Tá tendo um problema no seu aplicativo Caixa Tem? Bom, veja esse vídeo. Hello Geek, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal. Me chamo Will e vim aqui falar sobre o assunto que muita gente tá tendo problema ultimamente. E pode ajudar muito bem você. E bem simples. Então vamos no fim. Bom Geek, vai ser bem objetivo, não vou ficar muito enrolando. Então o que você tem que fazer? Entra no aplicativo do Caixa Tem, né? Clicou, ok, carregar, esperando os dados, ok. Você vê que quando você coloca o código de barra, independente qual que seja, sempre vai aparecer essa informação, né? Vamos esperar um pouquinho, tá? Digitar o código de barra, vou colocar o código de barra, né? E você dá continuidade e vai dar esse erro, né? Desculpe, ocorreu um problema ao consultar os dados do seu boleto. Pra resolver esse problema é muito fácil. Você só precisa clicar nesse três pontinhos que tá aqui. No campo superior à direita. E limpar histórico. Né? Você que salva ou não, eu vou tirar, porque não tem necessidade. Né? E clico em ok. Pronto. Já foi resolvido. A pena, você volta. Clica em realizar pagamento. Né? Vai carregar. Aí você bota, digitar o código de barra. Né? Vou lá digitar. Ok. Que já colei, né? Continuar. Vamos lá continuar. Aí, o valor do seu boleto é de 600, porém, ele aceita o pagamento de qualquer valor. Digite o valor desejado. Vamos lá. 600. Enviar. Por favor, confira se os dados do pagamento estão corretos. Né? Você dá uma toda verificada. Vê se tá tudo correto. Aí ele tá falando. Está tudo certo com esse pagamento. Clica em realizar o pagamento. Digite a sua senha da caixa tem. E pronto. Só isso. Eu vou lá. E pronto. Para clicar. Só ver o... Para você ver o comprovante. Só clicar em ver comprovante. E prontinho. Acabou. Então, só isso, Geek. Qualquer coisa, bota aí nos comentários. Então, achou interessante o assunto? Sim. Ele funciona muito bem. Aconteceu comigo. Aconteceu com algumas pessoas que eu conheço. E eu vi na internet. Fiz uma grande pesquisa. E tá acontecendo com muita gente. Então, você pode sim pegar o seu dinheiro. Não esperar um mês, dois meses. Que eu acho isso injusto. Mas você pode muito bem pegar o seu dinheiro através de boleto. Ah, observação. Tô querendo fazer um próximo vídeo aí. Que você pode sacar. Tem gente aí que tá tendo problema aí de sacar esse dinheiro aí durante um mês. Depois de dois meses. Três meses. Então, eu vou fazer um próximo vídeo. Que você pode sacar. Se liberou seu dinheiro hoje. Você já pode sacar amanhã. Se você ir lá na lotérica. Por mais que o aplicativo Caixa Tem. Bloqueia você de fazer transferência. Então, você pode muito bem ficar com sua conta normalmente. Ok? Se inscreva aí no canal. Qualquer dúvida, bota aí no comentário aí. E dá aquela curtida aqui pro vídeo que tá lá no topo. Ok, Geek? Valeu!